Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou contar 30 fatos sobre mim. Eu vi um vídeo de alguém, não lembro quem, que era 30 fatos sobre a pessoa. Fiquei pensando, será que eu consigo escrever e falar 30 fatos relativamente interessantes? Não quer dizer que é tudo interessante, tá? Sobre mim, eu consegui... Aqui está a lista. Então, se você quiser me conhecer melhor, continua a assistir esse vídeo. Vamos lá? Vamos ao primeiro fato sobre mim. Eu sou hiperativa. Sim, meus pais tiveram muitos problemas comigo quando eu era criança, por eu não dormir, por me dar um excesso de atividades e eu não me sentir cansada. Gente, eu estudava numa escola que era regime de semi-internato, então eu entrava às 7 horas da manhã, saía às 5 horas da tarde, eu fazia ginástica olímpica algumas vezes por semana, eu fazia aula de culinária, eu fazia aula de artesanato, eu fazia jazz, eu fazia tudo, gente. E eu não me canso. Assim, hoje em dia, eu agora adulta, é totalmente diferente isso. Eu tenho um excesso de energia, mas é tranquilo, assim, não é nada que me atrapalhe em dormir e tudo mais. Mas quando eu era criança era complicado. Segundo fato sobre mim, eu tenho dificuldade em acordar, independente do horário. Eu sou uma pessoa difícil de acordar. Agora que a gente tá começando a acordar mais cedo, deu uma melhorada, mas eu preciso de um empurrãozinho pra levantar da cama, sabe? Terceiro fato sobre mim é que eu amo falar em público. Como vocês podem ver, eu amo falar de qualquer forma. Falar é meu hobby. Desde muito nova, sempre gostei de apresentar trabalho na escola, de fazer qualquer tipo de apresentação. Eu preferia mil vezes fazer uma apresentação do que ter que fazer uma prova. Não tenho dificuldade nenhuma desde que eu saiba do que eu estou falando, é claro. Trabalhei como pré-vendas um tempo, então eu tinha que apresentar o produto, enfim. E foi muito bacana, foi um trabalho que eu gostei muito. Eu gosto mesmo de falar em público. E o quarto fato sobre mim tem a ver com o fato anterior, não sou tímida. Nada, nada tímida. É muito fácil de fazer amizade, não tenho vergonha de ir em lugar nenhum, não existe isso na minha vida. Timidez é uma coisa que passa longe. O quinto fato sobre mim é que eu tenho mania de limpeza. Sim, gente, eu tenho mania de limpeza. Inclusive, quando a gente casou no início, foi um problema que eu e o Vaga a gente brigou até. Só pra vocês saberem, eu cheguei ao ponto de acordar 11 horas da noite, porque eu estava inquieta, inquieta, porque eu estava incomodada com a sujeira da janela. E eu limpei as janelas da cozinha, da sala e do outro quarto sem o Wagner ver pra ele não brigar comigo. Hoje em dia eu tô mais controlado, assim, eu pego pra limpar a casa uma vez por semana. E se não der, tudo bem. Mas ainda, às vezes, dá um toquezinho, assim, mas tô trabalhando isso em mim. O sexto fato sobre mim é que eu odeio ligar pras pessoas. Eu odeio ligar. Se eu puder te mandar uma mensagem, eu vou mandar. Eu não gosto de ligar, mas eu faço, tá? Eu acho que eu peguei esse ranço da época que eu trabalhava numa escola de inglês, que eu tinha que ficar o dia inteiro ligando pras pessoas. Gente, odeio. Odeio ligar. Tipo assim, se a pessoa me liga, eu atendo. Eu não gosto eu ligar. Não sei explicar. O sétimo fato, que não é muito sobre mim, mas tem a ver com uma boa parte da minha vida, é que meus pais são primos de primeiro grau. É isso mesmo que você ouviu. Minhas avós são irmãs. O oitavo fato sobre mim. Eu fiz xixi na cama até os 10 anos de idade. Não tenho vergonha, eu falo mesmo. O nono fato sobre mim é que eu adoro ajudar. Eu amo ajudar. Se você me pedir pra te ajudar com alguma coisa, pode ter certeza que eu vou com todo prazer. E isso vem de mim desde criança. Por a questão da minha hiperatividade, a psicóloga, na época, orientou os professores e meus pais a sempre me manter ocupada. Então, eles sempre me pediam pra ajudar com alguma coisa. Porque quando eu não estava ocupada, eu aprontava. Enfim, né? Então, igual, eu tinha uma época na escola que eu terminava a atividade e a professora me colocava pra ajudar quem não tinha terminado. Então, ajudar vem de mim desde muito pequena. Assim, eu gosto de ajudar. Estou sempre disposta. Décimo fato sobre mim. Eu odeio abacate. Não me ofereça nada com abacate. Valeu? Décimo primeiro fato sobre mim tem a ver com uma marinha alimentar muito estranha que eu... Nem o Wagner nunca me viu fazendo isso. Porque normalmente eu faço escondido. Eu sempre faço quando eu estou sozinha. Eu amo, gente, colocar a mussarela no prato, assim. Aí eu ponho no microondas um pouquinho pra ela derreter. Jogo açúcar e como. Eu não sei por quê. Eu gosto disso faz muito tempo. E eu comi isso a primeira vez na casa de uma amiga minha, a Mariana. Que hoje em dia eu nem tenho contato com ela mais, com a Mari. E... Cara, depois que eu comi mussarela derretida com açúcar... Mas normalmente eu como quando eu estou muito desesperada por um doce. E parece que eu preciso de uma mistura diferente. E essa mistura me satisfaz. Décimo segundo fato sobre mim, que vocês sabem, eu amo cozinhar. Amo. Pra mim não é trabalho cozinhar. Adoro mesmo. Décimo terceiro fato sobre mim, é que eu tenho muito medo de andar de bicicleta. Eu ando, eu sei andar de bicicleta, tá? Mas eu sofri um acidente quando eu era criança, eu me machuquei bastante. E depois disso, assim, eu não consigo. Eu andava muito na garupa das bicicletas das minhas amigas, tudo. Mas eu mesma estar conduzindo a bicicleta... Tanto é que eu nem quis tirar a carta de moto. Que pra mim é uma coisa muito parecida. E eu tenho bastante medo de moto. O décimo quarto sobre mim, eu já quebrei 10 dentes. E tem a ver com o fato anterior, que foi quando eu caí de bicicleta, eu quebrei 10 dentes. Eu fiquei um bom tempo sem comer qualquer coisa sólida. Então, foi difícil. Olha, gente, quebrar os dentes não é fácil. Graças a Deus a maioria era de leite. Décimo quinto fato sobre mim, eu já fui coroinha. Vocês sabem o que é coroinha? Coroinha é o auxiliar do padre ali durante a missa e tudo mais. Meu sonho, eu ia na missa, eu ficava vendo os coroinhas e eu achava demais. Aí, quando eu tinha idade, minha mãe me colocou pra fazer o curso. E eu fui coroinha por uns bons anos. Eu parei porque eu entrei numa fase rebelde da minha vida e resolvi parar. Se você quiser ser coroinha, é bem legal. É muito bacana mesmo. Principalmente pra você aprender sobre o... Como que eu posso dizer? Sobre o rito da missa. Você entender por que que funciona, como que é. É muito bacana mesmo. Porque eu tinha uma visão de que a missa era uma coisa meio chata. Depois que eu fiz o curso de coroinha e comecei a trabalhar como coroinha, eu comecei a entender melhor cada etapa da missa, o porquê daquele jeito. Então, é bem legal. Décimo sexto fato sobre mim. Eu não sei nadar. Não sei a minha sobrinha de três anos. Nada muito melhor do que eu. Décimo sétimo fato sobre mim. Eu prefiro comer salgado do que doce. Sempre, sempre, sempre. Se tiver um doce ou um salgado, fala, Vanessa, escolhe um. Eu vou sempre escolher o salgado. Décimo oitavo fato sobre mim. Eu sou bacharel em administração. Mas eu sempre quis fazer faculdade de marketing. Acabei optando por administração porque na época era o que eu podia pagar e tava mais próximo, assim. Porque eu fiz administração com ênfase em marketing. Décimo nono fato sobre mim. Eu bati o primeiro carro zero do meu irmão. Se tinha uma semana que meu irmão tinha comprado o carro, eu bati o carro, gente. E eu não tinha nem habilitação ainda. Dizésimo fato sobre mim. O que é muito estranho falar isso é que eu tinha medo de dirigir. Como uma pessoa que é dona de uma oficina mecânica tinha medo de dirigir? Pois é. Por conta desse acidente anterior que eu tive com o carro do meu irmão, eu fiquei muito tempo com medo de dirigir. Até se vocês tiverem interesse de como eu perdi esse medo, eu posso fazer um vídeo sobre isso aqui no canal. Dizésimo primeiro fato sobre mim. Eu comprei meu primeiro carro antes de tirar a carta. Sim, e tem a ver com o meu irmão também, o Danilo. Bati o carro do Danilo. E o Danilo, antes dele comprar esse carro, ele me vendeu o dele. E aí eu fui pagando ele, assim. Foi tipo um negócio de pai pra filho. Valeu, Dan. Ajudou muito. Vigésimo segundo fato sobre mim. Polêmico. Eu nunca quis me casar. Nunca. Eu dizia pra todo mundo que eu não ia casar. Eu dizia que eu... Mas eu ia ser mãe. E que se eu não achasse um pai pros meus filhos, eu ia ser mãe solteira. E tava tudo certo. Eu enchi a boca pra falar isso. Mas é complicado a gente falar nunca, né? Depois que eu encontrei o Wagner, sei lá. A minha visão, assim, de estar junto com alguém, do matrimônio mudou 100%. Nunca. Eu nunca imaginei que eu ia casar. Meu pai falava. Ah, eu queria te ver entrando de noivo na igreja. Não tem problema. Eu alugo o vestido, entro de noivo na igreja. O senhor fica olhando. Vigésimo terceiro fato sobre mim. Que as pessoas ficam desesperadas. Eu só durmo de cobertor. Independente do calor que esteja tendo. Eu durmo de cobertor sempre. Cobertor hoje, cobertor amanhã, cobertor pra sempre. Vigésimo quarto fato sobre mim. Eu odeio esportes em grupo. Vôlei, futebol, já joguei rende bom há um tempo. Não gosto. Gosto de tudo individual. Tanto é que eu falei pra vocês que eu me identifico muito com a musculação, porque eu faço sozinha. E também na ginástica olímpica eu gostava muito, porque os exercícios é tudo sozinha. Era tudo sozinha que eu fazia. Então eu não gosto de nada em coletivo. Não tenho saco pra lidar com isso. Vigésimo quinto fato sobre mim. Eu dormia de mãos dadas com a minha mãe até um dia antes de casar. Na verdade, quando meus irmãos casaram, só ficou eu e minha mãe morando juntas. Aí eu gostava muito de dormir com a minha mãe. A gente dormia na cama de casal nas duas e a gente dormia de mão dada. Eu sinto falta. Não ligo, não tenho vergonha de falar também, não. Vigésimo sexto fato sobre mim. Eu sempre gostei mais de brincar com os meninos. Apesar de ter muitas amigas na infância, a maioria delas também eram muito parecidas comigo, bem molecas. Então eu gostava muito de correr na rua, brincar de guerra de mamona, brincar de jogar taco, garrafão. Então eu gostava muito das brincadeiras dos meninos, de futebol e tudo mais. E eu convivi muito com os meninos, né? Porque eu tenho dois irmãos, eu tenho vários primos homens, tenho primas mulheres também, mas sempre fui muito próxima dos homens, né? Na minha família. Então sempre gostei mais das brincadeiras de meninos. Vigésimo sétimo fato sobre mim. Eu tenho sete tatuagens, porque não é nada incrível, já que o meu marido tem quase 40. Vigésimo oitavo fato sobre mim. O meu primeiro emprego foi na recepção de uma academia e eu ganhava 200 reais por mês. E eu odiava, mas eu fiquei lá porque eu achava que era muito dinheiro 200 reais por mês. Então eu continuei. Vigésimo nono fato sobre mim. Eu sinto prazer em irritar as pessoas que eu amo. Se eu te irrito, se eu te incomodo, se eu te cutuco, se eu faço brincadeiras às vezes desagradáveis, é porque eu te amo. E as pessoas próximas de mim já se acostumaram com isso. E o último fato sobre mim, que foi uma coisa que eu pensei muito pra falar. Eu odeio calça jeans. Eu uso, eu uso, mas eu odeio. Justamente por conta do formato do meu corpo, eu não acho nunca uma que fica 100%. Então eu peguei um certo ranço de calça jeans. Bom, gente, é isso. Um vídeo bem simples aí. Demorei um pouquinho pra fazer esses fatos. Tenta escrever 30 fatos sobre você. E eu fiquei pensando, né? Daqui a uns anos eu vou ver esse vídeo e eu vou reescrever esses 30 fatos pra ver se ainda faz sentido. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!